Nave ou G2, o Bid chegou aqui, atropelou o Nico, clicou na bomba, não tem kit, consegue uma balinha, meu Deus, meu Deus, um X1, um Ones ainda passou amigo, deixou o reload, Bisquela, e aí Bisquela, nossa o cara saiu sem bala, humilhado, humilhado, não tem kit Bisquela, o cara, o moleque, o jovem acabou com você Bisquela, Grafite, grafite, caiu grafite, será velho? Vocês já tiveram uma oportunidade meses atrás, muitos deixaram passar, quem não deixou já está colhendo os frutos, e depois de incontáveis pedidos, mais uma vez vocês terão a chance de fazer parte do Vivendo do CS, o maior treinamento digital para quem quer faturar muito dinheiro com Counter Strike sem sair de casa, São mais de 90 aulas que te ensinam do zero sobre as maiores profissões do mercado digital, como edição de vídeo Photoshop do básico avançado, web design, métricas do YouTube, como crescer seu canal do zero, uma comunidade no Discord com centenas de pessoas, além de algo inédito jamais feito antes do Brasil, que eu preparei exclusivamente para vocês No dia 8 de abril, mais vagas serão abertas, mas cuidado, pois elas ainda serão limitadas, afinal, eu quero dar uma atenção especial para cada um dos membros, por isso também eu aconselho que vocês entrem no grupo do link que está na descrição, pois lá, além de acesso a algumas aulas gratuitas, vocês terão o link antecipado para não perder a vaga, e é claro, um cupom de desconto exclusivo apenas para quem está no grupo, resumindo, quem entrar no grupo, além de não perder a vaga, vai pagar menos, bora viver do que a gente ama, bora viver do CS? Desculpe meus fãs de M9 Butterfly e Karambit, as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2, e é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom dog no que drop, o melhor, mais seguro e confiar no site para abrir caixas e ganhar skins, lá você encontra diversas caixas baratas que podem inclusive te dar facas, além disso, usando o cupom dog você também ganha 10% de bônus na hora do depósito, e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser, é vantagem entrar de vantagem, então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição, além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a Swiss Team pode optar com uma notificação do Cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337, rinha aqui, rapaziada, a final do primeiro Major CS2 está definida. Bem, de antemão já quero dizer que o meu redondo está esfolado, eu estou com a moeda de prata ainda, porque na fase inicial eu tive apenas dois acertos, né, porque eu coloquei que a Cloud9 passaria 3-0 e que a Imperial passaria, né. Na fase eliminatória também, dois acertos, no caso a Demongol 0-3 e a G2 passando, mano, eu realmente acreditei que os três times brasileiros passariam para os playoffs. No mata-mata eu estava indo muito bem, até o jogo da G2 contra a Navi, eu estava com 100% de aproveitamento, só que essa derrota da G2 me quebrou, mano, porque eu coloquei a G2 ganhando a final contra a Fez. A Fez realmente foi para a final, a G2 não, é, já era. Foi, mano, literalmente o pior redondo da história, ele foi completamente esfolado, já esteve mais inteiro. O dia começou com a Fez ganhando por dois mapas a um da Vitality. Primeiro mapa NUC, 13x7 para Fez, venceu com, pô, certa tranquilidade, Diana Vertigo tomou um spam, 13x5 para Vitality. Último mapa, Inferno, mano, a Fez jogou muito bem, mereceu a classificação, quero destacar aqui o desempenho do Kerrigan nesse Major. Kerrigan que sempre foi considerado um jogador não tão esquilado, né, sempre um cara a mais ali das estratégias, que organizava bem o time, mano, esse Major, não sei se é porque ele é dinamarquês, e o Major é na Dinamarca, então ele tá empolgado por estar jogando em casa, mano, o Kerrigan tá jogando muito. Minha torcida era para de dois, porque eu gosto muito do Rooks, que, né, tem um estilo de jogo semelhante ao do Kerrigan, gosto muito do Nico, gosto muito do Monese também. Mas agora minha torcida é para Fez, mano. Tá todo mundo junto, velho, e faltou Spinks aqui, hein, no primeiro jogo, se pá, que o Spinks veio a sumir, é GG ou é OT, Kerrigan, ele puxou a faca, consegue Frozen aqui, vai acabar, vai acabar. O time da Fez vai chegar na final do primeiro Major de CS2 da história. 4x2 é a dupla aí de Israel, Flames e Spinks contra o mundo. Meu amigo, meu amigo, é duro, velho, eu acho que a gente tá vendo a história ser escrita, velho, e é impossível não aceitar que o Nico, velho, não merece, se pá, né, merece, velho, Spinks. Vai acabar, Frey, e acabou! Acabou! A Fez é a primeira finalista, senhoras e senhores. Segundo jogo do dia, Na'Vi e G2. Primeiro mapa noob, disputadíssimo, a Na'Vi ganhou por 16x3, ou seja, foi o overtime. Nucky, 13x7 para G2. Último mapa em Synth, vocês irão assistir agora. Destaque aí, mano, para o desempenho individual do Monesi. Apenas 18 anos, pô, ele merecia demais esse Major. Moleque tá jogando muito. E é uma chance real dele ganhar um Graffiti por conta de uma jogada aqui no último mapa. Se a G2 tivesse passado, se a G2 viesse a ganhar um Major, pô, aí pra mim seria a certeza que, pelo menos ali, uma homenagenzinha teria. Agora que perdeu, não sei se reduz um pouco a chance. Contudo, foi uma baita jogada, uma jogada inesperada, assim, uma jogada que você faz zoando no MM. O cara meteu numa semifinal de Major no último. Mano, o Monesi é louco, velho. Essa última partida foi emocionante. Em momento nenhum, você tinha ali um favorito pra vencer. Na minha opinião, tão boa quanto aquela da Face da Spirit. E é isso. Agora vocês irão assistir os menores momentos. Não se esqueçam de se inscrever no Vem do CS. Para no próximo Major, que é o Major Xangai, você já estar ganhando dinheiro com o jogo. Seja criando conteúdo, sendo youtuber mostrando seu rosto ou não. Seja sendo editor, um thumbmaker, um design, enfim. Vem do CS, link na descrição. Fiquem com Deus. Terceiro mapa na tela. Monesi, Nico. Bomba plantada. É agora. Vamos ver o kit especial, né? Quem vai fazer a grande final amanhã do Major contra o time da Face, velho. Nave ou G2. O Bid chegou aqui. Atropelou o Nico. Clicou na bomba. Não tem kit. Consegue uma balinha. Meu Deus. Meu Deus. Um X1. Monesi ainda passou amigo. Deixou o reload, Bisquela. E aí, Bisquela? Nossa, o cara saiu sem bala. Humilhado. Humilhado. Não tem kit, Bisquela. O cara, o moleque, o jovem acabou com você, Bisquela. Meu, com uma balinha ainda te matou e te pichou, Bisquela. Três kit pra ir. Grafite. 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 E aí, oh, a última balinha. O Alexei teve uma chance. É agora. Monesi com apenas duas balinhas no Duel Barretas, mas ele sabe que ele já fez isso agora. Os jovens, um 360, sob as estrelas e as luzes. Comer o pão que o diabo amassou no negócio de ciclo do Major, saca? É, quando a ciclo é Major puro, percebe. É. Joel? 2x2? Joel? Que riso? Uou! Uou, a Pocah já chegou como? A G2 perdendo um eco. Assim, se você pegar o top também do galera do G2, isso é um top com três títulos, né? Joel! Joel! Caralho, mano. E grafite! I am. Hunter. Ele vem pro grafite. Hunter. Mais um Hunter. 3x3. Opa, ele viu. Ele viu, tá cutucando. Esquela, varado. Uxie. E aí, tem kit. Não deu. Nossa! 3x2. Caralho, que Deus, velho. Eu acho que é uma pintura rupestre. Wonderful. Wonderful. O que é isso, wonderful. Você é muito bom, velho. Nico tá vindo pra cima do Bisquella. Quem vai levar a melhor? Bisquella levou a melhor aqui? Tudo na mão do Hunter? A nave voltou. E choque! Que é isso, wonderful. Caramba, a nave, velho. Alô, alô, G2, velho. Se não jogar água no teclado, se não... Ah, nave, velho. Que loucura. Que loucura. Tá aí o wonderful, velho. G2 merece que cada um tá ao fim, né, velho. Outro time vagabundo, viu, velho. É, ainda aí, velho. Também prefiro ver a nave. Eu vi que você tava falando isso aí, né, cara. Pô, já tá tevendo muita coisa, né? Não é, pô. Hunter. Hunter. Olha, G2 aí. Isso é louco, Hunter. Que isso, o homem chegou. O Nexa nem vai precisar jogar esse round pra, né, pro alívio dele. Ganha a Molotov. Fala do Nexa aí, porra. 4 de HP, faz sua primeira killzinha. Os 12 de ADR. Ele vai disparar. Wonderful. Travatinha. Travatinha aí. Morreu. Valeu, valeu, valeu. É, faz todo sentido, velho. Era cotado pra ser o novo Simple mesmo. Essa era a expectativa dele. Aí, hein. Eu lembro que tinha uma parada na G2 que era assim, velho. A G2 não tinha apresentado ele, não tinha anunciado. Eu sei, inclusive, de uma cláusula de recompra da nave do Monese. Tem as brigas lá. É, tem isso. Verdade, né? Verdade. As brigas políticas, é. É, nesse momento aí. 8 a 4. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Hum, o Hunter já pegou a informação, já avisou que não tem meio. Olha o radar, olha o radar. Todo mundo já girou para o Bombe B. Hunter, Hunter fez a dele, pô. Pegou toda a informação, avisou ainda tem tempo, né, para o time da nave desistir desse Bombe B. Smoke já caiu. Tem ainda as três flashes, vai conseguir passar, ó. Entradinha, Bombe B, o plant. Nossa, plantou, mas custou caro ali. Ups, Joel, 8x5. Já temos aí, né, a phase finalista. Kerrigan brigando para ser aí o primeiro campeão mundial do Major de CS2. Joel não vai deixar 21x6, velho. Estamos falando do grafite do Monezy, estamos falando aí que não sei quem está jogando, mas o Joel está 21x6, boneco, velho. Entradinha. O Anderfo consegue bombear. É do time da Natus Inser. Não tem porquê ir, G2. É, não sei o que o Hunter está indo fazer lá ainda com o M4, velho. É, está aí o que ele estava querendo, ele conseguiu, velho. Ele estava querendo... Estava ali para ele. Inclusive, agora, né, M4 já não é mais do time da G2. A M4 já está na mão de Bisquela, velho. Bisquela é um bom jogador de M4 silenciada, viu? 8, vai virar 9. 9, nave. 5, G2. Está dando ruim para a nave. Não, está dando ruim para a G2, velho. Eu vou te falar, Crack, que não é nem muito saudável, cara. Mas aí vai ser isso. Uma hora ou outra, igual no passado, a G2 acha um título ali, você... Porra! O time agora vai. Anderfo, né? O time da G2 forçou. É aquilo que eu falei, velho. Forçou. Já está no 4x3, pressionado, sem espaço ali no mapa. Já tem só o Hunter ali para o Bombe B. Vai ter que segurar 3 jogadores sozinho, porque o AM já ficou ali na rotação. E aí a gente está falando aí de um 10x5 e eco do time da G2. Nossa, calma. Tem o Nilo. Dormiu o AM? Dormiu. Nossa, o time está girando para o Bombe B. Para o Bombe A, perdão. Girou. Girou todo mundo ali, né? O time da nave girou para o Bombe A e o time da G2 meio que girou para o Bombe B. Deu, né? Que você ficou num cantinho ali só para avisar, né? É o... Deu ruim aqui, ó. Deu ruim. É o policial novato. Ele não podia contestar ali o começo do assalto. Morreu. Não podia contestar. Ele avisou que deu ruim. Acabou morrendo. E aí já foi guardar. Hunter e Nico é 10x5. Já foi. Hunter consegue aqui. O AM devolve nele. O Bisquela até agora ali, né? Está com uma M4 silenciada. 4x3. Caiu. O Rux. Joel não para a matança dele. 22 kills. Consegue parar a matança dele ali. O Nico ficou com a K. A AM já mata o Monezy. Tudo na mão do Nico. Vai guardar. Vai guardar. Deixou a Smoke ali, né? Simbolizando a paz. Falou, ó. Não quero briga. Não quero nada. Só quero ficar na humilda. Estamos aí, né? 11x7. O time da AG2. Nossa senhora. No YouTube aí é pelo menos 25 mil likes. Pelo menos aí. É 10 segundos. Você vai lá. Se não está inscrito, se inscreve. Só o like. Já consegue a primeira aqui. Eu Monezy. Mano, vai ser 11x7, velho. Raramente a cabeça capta algo que não... Que não... Que não acontece, velho. Não cola. Saiu da fumaça. O 4x3. O Hunter está com 2 de HP. Um round começa a ficar perigoso, né? 2 de HP. Se a AG2 virar esse jogo, seria insano também, hein? Insano, 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 velho. Vai chegar perto ali e vamos ver, velho. Cara, 3x4. Bomba plantada. Jogador com 2 de HP. O Bit está com a rotação para ele. Vai todo mundo. Ele está estudando todo mundo. Esse cara que ficou para trás, ele está mais zoado. Queita! Ô, Bitão! Nossa, vem a molotov! Meu! Não dá mais tempo de defusar. Não dá. Não dá. Deu? Deu. Deu! Deu! Foga, velho. Será que é 11x7? Será que é 12x6? I am next, Sam? É, agora, que aí depois é eco. É, então. 3x4. 3x3. 3x2. A AG2 é da hora, velho. 3x1. Prepara! Agora, o grafite! É agora, rapaziada. Eu tinha dado spoiler. Eu vi sem querer. Joel! O Cruel! É GG ou OT, velho. É GG. Ups! Vai acabar, velho. GG ou OT. 12x6. Vamos acordar cedo ou tarde. A boca é dele. Ô, craque. Assista hoje, se for ficar, amanhã, na live, o vlog aí da nave, velho. Prédulos da bala. Tem o vlog da nave. Ele está certíssimo do que você está falando. Olha aí, 12x7, velho. Já estava, velho. Monesi? Você estava, não estava, nessa entrevista? Ele falou, velho. Estava, estava. Hunter? Eita. Toma. Ué, a nave acelerou demais, hein, nave? Cuidado, essa G2 é ardilosa, velho. Quando você menos vê, quando você menos vê, um PC trava. Cuidado. É, velho. Doze a oito, velho. Doze a oito. Chegará esse dia. Chegará esse dia de novo. Mano, o Joel está... Calma, Joel. Calma. 25 barra 12? Doze a nove? Eu aguento mais a G2 fazer vocês sofrerem, velho. O crack, ele está quietinho, mas ele está lá, velho, acreditando. Eu não estou sofrendo nada, não, viu, Gal? Não precisa se preocupar comigo, não. Eu estou com raiva mesmo. Não estou sofrendo. Monesi. Olha lá. Olha lá. Monesi vai brilhar daqui a pouco. Nossa, quase escravo. Joel. Cuidado que o Joel está chegando, rapaziada. Não vá aqui. O que é isso, bisquela? Joel. Monesi devolve. Consegue aqui o Ruxi. Errou o tiro. Deve ter tentado. Acertou o tiro. Um x2. Meu Deus. Monesi. Meu Deus. Grafite. Sim, x5. 24º round. Joel. O Ruxi está tomando ali. Já saiu pulando. Deu sorte até de ter tomado só. Tomou 30 de dano. Só dava para ter sido mais. Meu Deus. Joel. Meu Deus. 5x3. O que eles fizeram? Ruxi. Nossa. Entregou na mão. Vai cair o Monesi. Caiu o Monesi. Tudo na mão de Nex e Hunter. Vai acabar. Vai acabar. Nossa. Essa G2 é safada demais. Que loucura. A G2 vai morrer na praia. Acabou. Está aí. A nave está na grande final. Que anticlimax. A nave está na grande final. A nave está na grande final. Legenda Adriana Zanotto